A gente não ensinou, vamos ver, vamos ver Infelizmente, galera, não tem um botizinho assim que não para mais notar Você viu o que foi com essa roupa? É, se você notou isso, deixa o seu like Boa noite, galera Não é do seu, não vou morrer Você tem que me pegar aqui, que te ouve isso logo Vou pegar aqui, que te ouve isso logo Vou pegar aqui, que te ouve isso logo Olha só, eu tô arrumando, eu tô arrumando Bora, galera, bora, bora, bora Bora, 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 bora Pega o capô, pega o capô Pega a minha cabeça, né? Eu nunca tive que pegar o capô, meu Deus Vou pegar o capô, meu Deus Vou pegar o capô, meu Deus O capô vai me salvar aí, bora Isso, ó, um kit Então, galera, agora eu vou pegar o capô, meu Deus O capô vai me salvar aí, bora E aí, bora, bora Eu acho que vai começar o jogo Infelizmente, não caiu um bote em cima da fé Que o Panera não vai ajudar Ou se não, nós tentávamos fazer as amizades Um colete, que já ajuda Um colete Tá novinha aí, meu Deus Só carinho aí Essa aqui é brava Tá novinha aí É, eu vou pegar o outro Tá novinha aí Tá novinha aí Agora eu tenho coelho É, eu não quero coelho Porque essa manhã tem o outro É, pelo visto caiu alguém Geralmente aqui em cima tem arma Desconfio ele, cara Desconfio ele que não caiu alguém em cima Aí, né Chegou pra nós Chegou pra nós Chegou pra nós Vai ter que dar um fora daqui É agora, galera Pensei que ser agora Pô, senão nós esperamos Vamos vir, né porra Tá tirando Nós aqui, ó Como é que nós é 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 Que que tá aqui, ó Que que tá aqui, ó Aí Galera, nós podemos Tem um cara olhando o branco Tô louco, mas vamos se mostrar Ai, deu vontade de ver na minha Eu vou te lavar e daqui a pouquinho A gente ainda vai fazer um aqui Fala aí, irmão pra nós É verdade? É verdade É verdade, galera É verdade Pera lá, ó. Gordemos o nosso aqui. Vou deixar a barra. Que caro, galera. Que caro, galera. Que caro. Que caro, cara. Louco, 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 louco. Tem um story lá, gente. Vamos lá. Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?